E o restante fica a distribuição, vamos falar na distribuição, que em 2013 estava em 24, vou arredondar, é mais prático, 2014, 22, 2015, 17, teve uma baixa, em 2016 foi para 19,8, que este mesmo valor permaneceu em 2017. Então fica difícil agora, depois de toda a explanação técnica dita, propriamente já feita, justificar ou tentar contrapor ou contrarrazoar valores e cálculos que não é feito por uma pessoa, mas sim por um conjunto, por uma comissão, por vários funcionários públicos, que chegam a esses números. Chegaram a esses números por conta do que eles já também mencionaram, que veio lei, que veio normativa, portaria, e apenas executaram o cumprimento. Agradeço, claro, imensamente, esse contato que a própria ANEL está proficiando com o consumidor, e nesse caso eu como presidente já estive presente em algumas oportunidades em Brasília. E não sei se sempre foi assim, eu estou chegando agora como presidente do Conselho, acredito que já isso venha de longo a dar, mas esse contato é importante, é necessário, só que, perdoe-me se eu usar a expressão não melhor ou não a mais correta, eu gostaria de saber qual o efeito desta nossa audiência perante a, não a ANEL, porque a ANEL só vai repassar também as nossas reivindicações, mas perante aos superiores da ANEL, ao Ministério de Minas e Energia, à própria União, ao próprio presidente, qual o efeito disso aqui que vai atingir o que vai acontecer diante do último resultado, aquele resultado final que ainda está por acontecer, a posterior, a todas as audiências que vieram a ser realizadas, qual o resultado de todo esse trabalho, de todo esse deslocamento, de todo esse empenho, de todo o trabalho desenvolvido pela própria ANEL, que é imenso, porque vocês estão tratando nacionalmente, de toda a energia elétrica, nacionalmente. Vocês estão se empenhando, estão fazendo toda essa máquina pública, todos esses gastos, porque para vocês se deslocarem, a equipe de vocês se deslocar aqui, eu sei disso, porque quando eu vou daqui para lá também, eu sei o que vocês estão vivendo, porque é afastamento, é deslocamento, é alimentação, é hospedagem, é correria em aeroporto para hoje estarem aqui, para hoje discutir com a comunidade local de Panambi, e como ontem foi em juiz, como amanhã será em outra cidade, e assim por diante. Então, todo esse empenho, todo esse trabalho, de buscar informações nossas, os anseios da nossa comunidade, da nossa cidade, do que aquilo, a concessionária aqui, no caso a Hidropan, fornece à população, o que a população, resumidamente, pensa e vê como a Cristiane muito bem colocou na sua explanação? Olha, duas coisas, a data do vencimento e o valor a ser pago. E a terceira coisa, que talvez eu ainda acrescentaria, a qualidade do serviço. Bom, a qualidade do serviço, a princípio, pelos dados da UIA, que estão boas, entre as melhores do país, o termo qualidade. Mas, agora, a questão de valor, de conta, de resultado final, que é o que eu contribuí, desculpe usar a palavra contribuí, eu estava me policiando para não usar, porque eu venho do poder público e no poder público a gente utiliza muito contribuídeo, me perdoem, o termo correto é consumidor. O que o consumidor final pensa e quer resultado é da ponte, é do valor. É claro que é importantíssimo ele saber a origem de cada coisa que, no total, vai dar o valor X. Mas, se vier a ser destacado, na conta local aqui da Hidropan, esses índices, com certeza, eu vejo que o clamor seria imenso. Ou se todos esses requisitos aqui que compõem a conta, a tarifa, melhor dizendo, que compõem a tarifa, fossem mencionados, índices, elites, que seria item por item, na conta, o clamor seria nacional. Porque, quando se mexe no bolso do consumidor, é onde que vai ter o resultado. Então, falo isso pelo Conselho, por conta de que este debate já foi tido, agora, mês de abril, na nossa reunião, foi discutido exatamente isso. Foi me questionado, quando eu fui a Brasília, o que eu fui fazer, o que eu fiz, o que me foi apresentado e o que eu aprendi, o que eu entendi de tudo aquilo que eu fui lá fazer. Bom, se aqui, na sociedade, a qual hoje eu represento este Conselho, me questionou isso, e eu dei as devidas explicações e satisfações, acredito eu, não tenho dúvidas disso, que isso que nós estamos discutindo aqui, também será repassado adiante, para os nossos superiores, que analisarão as possibilidades. E aí, foge da minha filosofia, chegar agora a uma conclusão, porque uma coisa é pensarmos a nível municipal ou estadual, e outra coisa é pensarmos a nível nacional, que temos, num país continental, diversas situações, características. Sul, agora frio, norte, calor, de janeiro a dezembro. O consumo, a demanda, as concentrações, centro-oeste, forte concentração, ou seja, demanda maior. E aí, tudo isso aí, me falta até conhecimento, para chegar a uma dimensão minimamente razoável, e uma conclusão agora exata. Mas, se estamos aqui para discutir, é isso que nós vamos fazer. É isso que vamos fazer, como já estamos fazendo, e não se encerrará apenas aqui a nossa discussão, mas sim nos futuros trabalhos do também Conselho Municipal de Consumidores de Energia e Eletra, aqui no Panamí. E nada é impossível de dizer que, se nós tivermos demanda ou tivermos sugestões, que bom que tenhamos e que bom que possamos transmitir. Ou... Acho que a palavra reclamação não é a mais correta. Eu acredito que seria a reivindicação de análises ou reanálises de números e percentuais. Que esta conta que está sendo apresentada, mais uma vez, está sendo paga pelo consumidor final. Por nós. E eu me incluo, todos aqui se incluem. Nós estamos arcando com uma parcela, mais uma vez, por conta de algumas políticas que no passado foram feitas e que agora está tendo reflexo. Se é que já não teve naquela ocasião. Mas que se perdurou em algum tempo. E agora, então, ela transcendeu, ela apareceu. E está aí diante de nós. Que só vai, mais uma vez, restar. E aí eu peço desculpas pelo desabafo. Mais uma vez, restará para o consumidor ou para a sociedade, em geral, pagar mais uma conta. De pronto, acho que até já me estendi no meu pronunciamento. Mas eu quero agradecer, mais uma vez, dizer que o conselho local aqui de consumidores de energia elétrica da Hidrofam é um conselho que tem uma boa interatividade com a Hidrofam e assim mesmo e também com a Anel. Porque em ambas as situações, o atendimento é sem sombra de dúvida o melhor e muito bem qualificado. Se, porventura, o conselho não entende toda a dimensão ou toda a explanação das explicações, não é por falta de subsídios, mas sim por falta do dia a dia, do trabalho diário, que, inevitavelmente, isso é da matéria de cada formação. Se, porventura, fôssemos falar somente de lei, eu estaria no meu chão, estaria na minha praia, como se diz. Mas, quando vamos em uma outra seara, eu tenho que admitir as minhas limitações e reconhecer. Mas, não é por isso que as informações não venham até nós, muito pelo contrário. De ambas as partes, tanto a nível da Anel quanto a nível da Hidrofam, sempre que é requisitado, aquilo que é requisitado, é muito bem explicado, explanado, exposto, transparente. Então, encerro agradecendo a oportunidade e colocando-me à disposição. Boa tarde. Obrigado. Obrigado, Sr. Sérgio Martins. Enquanto o Sr. Sérgio falava, eu acabava que a gente estava discutindo aqui tantas questões que a gente pode complementar, esclarecer para vocês. É uma oportunidade para falar mais sobre o cargo, mais sobre a parcela A. A gente gostaria de fazer isso, mas a gente também gostaria de ouvir quem... Essa reunião, ela faz parte disso, é a gente explicando, mas também a gente ouvindo de vocês questões que vocês queiram se manifestar. Então, eu gostaria de passar a palavra a quem quisesse se manifestar para a gente responder. E caso vocês não tenham manifestações, a gente poderia explicar um pouquinho mais sobre isso do que o Sr. Sérgio falou, mas, sinceramente, gostaria de ouvir vocês para não consumir o tempo que a gente reservou para ouvir vocês nessa audiência. Então, abra a palavra, caso alguém queira se pronunciar, e a gente poder responder e também esclarecer as dúvidas. Abra a palavra a quem queira agora se manifestar. Caso eu não tenha, então, Cristiane, vamos estender um pouquinho? É porque o assunto, realmente, que o Sr. Sérgio falou é muito importante. Eu acho que vale o esclarecimento, afinal, como ele disse mesmo, está na tarifa. A tarifa tem aumentado por conta de decisões do governo. São leis, decretos, portarias, que a ANEA acaba cumprindo, incorporando na tarifa uma série de custos que antes, até então, não eram previstos. Eu vou dar três exemplos para vocês e aí a gente vai ver a consequência que isso acontece. Você vai querer apresentar a sua apresentação? A minha? A minha? Pode ser. Vou passar três momentos que aconteceram. O primeiro momento foi em 2011, 2009, quando o Congresso decidiu que os custos lá do Norte, para equalizar a tarifa lá do Norte, o Norte paga, o sistema isolado paga praticamente a mesma tarifa que vocês. Mas eles têm uma energia muito mais cara. Em 2009, em 2009, o Congresso decidiu que não só o custo do combustível que eles gastam lá nas termoelétricas deveria ser pago por todos os consumidores do interligado, que somos nós. Não, que também a diferença do custo global deles deveria ser pago. Então, hoje, nós do sistema sul, sudeste e nordeste, subsidiamos grande parte do custo global do sistema norte, do sistema isolado. Então, isso foi decidido em 2009, em 2009, o Congresso decidiu, e em 2011, finalzinho de 2009, começo de 2011, a NEL regulamentou isso, e o que houve naquele momento foi o acréscimo do que nós chamamos de conta de combustíveis fósseis, a CCC. Essa CCC, vocês não viram aqui, a Cristiane não apresentou, mas por quê? Porque agora, em 2013, 2014, essa CCC foi incorporada à CDE. Então, quando nós estamos falando aqui de 2013, né? Em 2013, na renovação dos contratos. Na renovação, em 2013, ela foi incorporada. Então, quando vocês estão vendo a CDE ali, na verdade, vocês estão vendo uma grande parcela da CCC. Então, naquele momento em que houve essa lei, e que nós incorporamos em 2011, lá na ANEL, fizemos a regra da ANEL, vocês tiveram um aumento. Todos nós, vocês, todos nós, tivemos um aumento. É isso, por favor. Houve um aumento nessa parcela aqui. Então, houve um pico aqui, para todos nós. E o que realmente, o custo da CCC, ele é um custo que aumentou muito ao longo dos anos. Então, isso foi um custo que foi uma crescente, um azul aqui naquela época, incorporou na nossa tarifa e a partir dali continuou. Contar a tarifa até hoje. O segundo momento, foi o momento que a Cristiane falou, que foi uma crise hídrica que nós tivemos em 2015. Em 2015, o governo, para pagar esse custo da energia que se elevou substancialmente, em 2016, em 2015 ainda, o governo fez uma solução de buscar dinheiro no mercado, nos bancos. É de 14 para 15. E 14 para 15. 14 para 15. E 15, eu acho que fechou esse contrato. Então, o governo pensou o seguinte, não, nós vamos fazer uma solução, nós vamos buscar o dinheiro no mercado e vamos passar esse dinheiro para as distribuidoras. Caso contrário, as distribuidoras quebram. Porque é verdade, as distribuidoras estavam pagando o preço de energia ao longo do ano, a tarifa não contemplava. E se elas não recebessem uma ajuda naquele momento, elas quebravam. Elas não conseguiam esperar um reajuste, esperar uma revisão para receber esse dinheiro. Naquele momento, esse encargo social aqui também foi lá para cima, virou uma azul aqui e foi esse pico desse dinheiro que entrou na tarifa. Lembrando, né, quando eu falo assim, o governo decidiu ir aos bancos, buscar dinheiro, mas quem vai pagar é o consumidor. Então, o consumidor vai pagar isso de 2015 até 2020. Foi um empréstimo bancário, foram, na verdade, alguns empréstimos. Dois. Três. Três. Três empréstimos que foram feitos seguidamente. O primeiro não foi suficiente, fez o segundo, fez o terceiro. Então, ali, o dinheiro foi a preços de mercado mesmo, e consumidores estão pagando. Naquele momento, isso aqui foi lá para cima. Um terceiro momento é o que a gente está mostrando agora. Um terceiro momento é aqui, no custo de transição. Por isso, esses 6%. Aqui, agora, está dando esse azul aqui para cima. Porque, agora, o que está inserido aqui, e o que está pesando mais no aumento da tarifa de vocês, é uma outra definição do governo, tomada lá atrás, na época da renovação das concessões, que o governo decidiu. Falou assim, não, nós vamos pagar todos os ativos das transmissoras antigas, das geradoras antigas, tudo aquilo que ia renovar a concessão de transmissão e geração. Vamos pagar o ativo, e, dali para frente, para essas transmissoras e essas geradoras, era pago somente a operação e manutenção. Então, é verdade. Operação e manutenção é um valor pequeno. Você está pagando, agora, está pagando. Só que, quando o governo falou assim, nós vamos pagar todo o ativo, eles, eu acho que não fizeram um cálculo do volume que tinha de ativo não depreciado. que, para pagar aquilo, era um montante enorme. Nós tínhamos uma reserva, o Brasil tinha uma reserva, que era a RGR, que era tirada ali da tarifa e tal, tinha alguns bilhões de reais. Mas essa RGR não foi suficiente, e aí precisou, agora, mais dinheiro. Então, onde que vem esse dinheiro? Aí, eles decidiram, agora, há pouco tempo, ano passado, 2016, depois de três anos, né, por conta das transmissoras. Então, os juros do que está fazendo. É, tem que demorar alguns anos para decidir, vai tomar a decisão. A ANEL, então, está regulando agora, acabou de regular, esse começo de ano. Vocês estão vendo aqui a consequência, vocês são uma das primeiras transmissoras, uma das primeiras concessionárias de distribuição, que estão sentindo isso agora na pele, na carne. em que os consumidores, vocês, começam a pagar, de agora até, durante oito anos, montantes para pagar esses ativos de transmissão. Então, agora, vocês estão recebendo mais de uma, de um pico aqui, em azul. O ano que vem, você pode estar baixo, viu? Porque agora já incorporou, o ano que vem, você vai falar. Então, em relação ao ano passado, é um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, é um pico aqui, depois empobora. Mas, a consequência disso, é o que o Sr. Sérgio falou. É que, essa parte, essa parte, essa parte de energia, componente financeiro aqui, é quase que consequência, porque ele é a variação dessa parte. Mas, vamos dizer, isso aqui, tem crescido muito na tarifa. Vai incorporando coisa, vai incorporando coisa, e a gente hoje, na hora que a gente está pagando a nossa tarifa, de energia, a gente está pagando muito, muito disso aqui, muito de custo de transmissão e muito de energia. E a gente está pagando um percentual muito reduzido, reduzido em relação ao passado, do que é para a distribuidora. Aquilo que vocês estão pagando para ter o que eu falei, a energia em casa paga pela Hidropan. Então, da Hidropan, o Cristiane mostrou, é 20% do que vocês estão pagando na tarifa, é para a Hidropan trabalhar. 80% vocês estão pagando disso que mais impostos. Então, concordo com o que o Sr. Sérgio falou, e realmente, é uma mudança que ocorreu ao longo desses anos. Eu dei três exemplos, mas a cara tem exemplos menorezinhos de outras decisões políticas do governo, que ele vai tomando e que vai sendo incorporado. E é muito perigoso mesmo. Quando a gente incorpora, a gente acaba achando que aquilo já é normal e depois não pensa que aquilo foi uma situação excepcional. Mas é isso. A neocumple...